O Hospital Moriá, em São Paulo, inaugurou um instituto especializado no tratamento de miomas. O objetivo é oferecer tratamentos modernos que evitem a retirada do útero por causa da doença. Renata tinha só 17 anos quando recebeu o diagnóstico de mioma e uma sentença que comprometeria os sonhos de futuro. O médico falou, olha, não tem o que fazer, infelizmente é tirar o útero, a solução é essa. O mioma é um tumor benigno que se forma no útero por uma desordem hormonal. Eles podem ser pequenos e múltiplos ou atingir tamanho maior do que o próprio útero. Em alguns casos, as mulheres com miomas apresentam sangramento, dor abdominal e dificuldade para engravidar. A doença afeta metade das mulheres brasileiras em idade fértil, muitas vezes é silenciosa. Segundo o Ministério da Saúde, por ano o Brasil realiza 300 mil cirurgias para a remoção do útero. Mas hoje, tratamentos modernos já permitem saídas menos invasivas. E é esta a proposta do Instituto de Miomas do Hospital Moriá. O corpo médico, todo especializado, realiza cirurgias robóticas e faz uso de novas técnicas para tratar o problema. O objetivo é priorizar tratamentos que conservem o útero para beneficiar a paciente que quer ter filhos. As mulheres hoje passaram a adiar a maternidade. Elas estão tendo os filhos mais tarde do que tinham décadas atrás. E como os miomas surgem de uma maneira bastante frequente a partir dos 30 anos, essa busca dos tratamentos conservadores, ela se faz muito importante. Então é este o espaço que o Instituto de Miomas vem ocupar e é isso que ele vem oferecer às pacientes. Renata fez um tratamento complexo, com várias cirurgias. Se deu certo, olha aí o resultado no colo dela. É a Laís, de oito meses. Sim, é a prova viva disso, né? Para mim, é a minha maior realização. Para mim, é a minha maior realização.